Enxugue-se rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembro de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, é minha casinha Mesmo que tão longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue-se rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembro de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sobe lá no céu aquela estrelinha Que muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, é minha casinha Mesmo que tão longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue-se rosto E aí E aí E aí